Pelo Já tem cheiro, já tem cheiro Eu faço valente, passei na rua, rumo e na TV Quanto mais estou sozinho, mais eu pego Como isso tudo pode, com o jogo Mas se eu estou no sufoco, eu não fico intenso Quero tudo que essa vida tem pra me dar Eu sou barulho, amém Hoje eu passo causa A atua do outro Tá fechado, amém É, arô é isso já eu vou te falar não vai só o zila atrasada eu vou te fugir tudo eu te falei ó tomei agora não 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 Obrigado.